Música Olá amigos da história, estou de volta hoje com o vídeo Barreirito, uma história marcada por tragédia e superação Considerado uma das melhores vozes ou a melhor voz do sertanejo Com um agudo difícil de alcançar que só ele conseguia Quase um tenor cantando sertanejo Porém, ignorado pela revista Rolling Stone Brasil Não apareceu entre as 100 maiores vozes do Brasil Simplesmente ignorado Pelo fato, acredito eu por ser sertanejo Também poucos cantores sertanejo citam seu nome em entrevistas Lembrando apenas das duplas Barreirito, ao lado de Creone e Mangabinha Deu vida ao trio Parada Dura Vendendo milhares de cópias Eles eram astros na década de 70 e início dos anos 80 Porém, uma tragédia mudaria sua vida para sempre Barreirito tornaria-se então Exemplo de superação e conquistas Tornando-se ídolo em uma cadeira de rodas Este é o vídeo de hoje Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou Marconi Miranda Barreirito ganhou destaque por integrar a segunda formação do trio Parada Dura Cantor, violonista e compositor Elcio Neves Borges Nasceu em São Fidelis, no estado do Rio de Janeiro No ano de 1942 No dia 22 de outubro Sob o signo de Libra No ano de 1963 Formou a dupla Baianito e Barreirito Com seu irmão A dupla com o irmão não funcionou Barreirito formou dupla então com uma mulher Em 1965 Barreirito e Flor da Índia Os dois acabaram tendo um relacionamento E tanto o amor quanto a dupla acabou No ano de 1966 Barreirito formou a dupla Criolo e Barreirito Nesta época o motorista de Barreirito era Crione Que cantava nas horas vagas E já havia formado dupla antes Foi então que após um desentendimento com Criolo Barreirito se apresentou com Crione Em um circo E assim começaram uma grande jornada Com Criolo Barreirito gravou dois LPs e dois compactos Depois Crione passou a se chamar Crione E junto com Barreirito Gravaram sete LPs e um compacto duplo No entanto Após ter gravado sete LPs com Crione E não fazer muito sucesso Eles iriam lançar o oitavo disco Se este não projetasse a dupla Seria o fim Já estavam conversado entre si Foi nesta época que eles viajaram para Belo Horizonte E conheceram Mangabinha, o sanfoneiro E o convidaram para tocar com a dupla Formando assim o famoso trio Parada Dura O primeiro disco, Castelo de Amor Foi um sucesso estrondoso em todo o país A música Castelo de Amor hoje é um hino entre os sertanejos No ano de 76, outro sucesso Mineiro não perde o trem E realmente não perde mesmo No ano de 77, Casa da Avenida estoura nas paradas No ano de 78, Homem de Pedra consagra o trio em todo o Brasil No ano de 79, eles lançam Beco Sem Saída O trio, nesta época, apresenta-se em vários programas de TV No ano de 1980, lançam Blusa Vermelha Talvez este seja o maior disco do trio Junto com Barrerito, a música Blusa Vermelha estoura nas paradas de sucesso A música hoje é cantada muito pelos sertanejos É linda No ano de 81, lançam o disco Último Adeus Armei, uma aropuca foi inesquecível na voz do trio Como podemos ver, o próprio nome do disco Parece ter previsto o fim do trio Foi uma premonição Este foi o último disco que Barrerito gravou com o trio antes do acidente O trio era simplesmente incrível Barrerito com um agudo que só ele sabia fazer E Creone acompanhava aquela voz divina Junto com uma gabinha Juntos uma harmonia que completava o trio mágico No entanto, tudo mudaria No dia 6 de setembro de 1982 Quando Barrerito tinha apenas 40 anos Um acidente de avião na cidade de Espírito Santo do Pinhal Interior do estado de São Paulo Deixou Barrerito paraplégico Os outros integrantes que estavam no avião machucaram bastante Porém, o mais grave foi com Barrerito Nesta época, enquanto Barrerito estava internado Seu irmão assumiu o lugar no trio Durante o período em que Barrerito estava ausente E posteriormente assumiria em 1987 Após Barrerito melhorar Ele volta para o trio Mas agora em uma cadeira de rodas No ano de 83, o trio lança seu primeiro disco Após o acidente Luz da Minha Vida Onde Barrerito fala em uma música Minha pobre vida já não tem mais sentido Ainda no ano de 83, o trio lança Alto Astral Nesse disco, eles regravam uma música da dupla Franco e Moto Que foi o maior sucesso do trio Música esta que virou Hino Sertanejo Talvez seja a música mais linda do trio Telefone Mudo Também regravaram Panela Velha neste disco No ano de 84, barco de papel estoura em todo o Brasil No ano de 85, perdão senhor Mais uma vez, muito aceito Neste disco, podemos destacar As Andorinhas voltaram No ano de 87, o disco Astro Rei Prova que realmente eles eram reis Este foi o último disco que Barrerito lançou Junto com Creone e Mangabinha Em uma entrevista que Barrerito cedeu no programa do Ratinho Ele disse que Mangabinha expulsou ele do trio Barrerito conta que às vezes pedia para Mangabinha o ajudar a subir no palco Então Mangabinha falava Pede ajuda para outra pessoa Pelo fato de Barrerito estar em uma cadeira de roda Segundo ele mesmo contou no programa do Ratinho Ele não foi mais bem aceito no trio Porém, pessoas que conviveram com Barrerito Afirmam não entender este procedimento de Barrerito Alegando que o mesmo saiu do grupo por livre e espontânea vontade Sendo que Mangabinha não tinha culpa no caso Após a saída de Barrerito do trio Seu irmão assume seu lugar Usando o nome Barrerito Pelo fato do nome parecer com Barrerito Isto gerou brigas entre os irmãos E eles ficaram sem falar por um tempo O certo é que o trio Parada Dura nunca foi o mesmo sem Barrerito Porém, após o ano 2000 E principalmente por volta do ano 2015 O trio viveu sua melhor fase Mesmo sem Barrerito Visto também que nesta época Eles conseguiram a patente Para usar o nome Trio Parada Dura Que pertencia a Mangabinha E que veio a falecer em abril de 2015 Assumindo em seu lugar chonadão Barrerito iniciou sua carreira solo Como o cantor das Andorinhas em 1987 Quando gravou seu LP chamado Onde Estão Meus Passos Pela Copacabana Com destaque faixa título Barrerito no ano de 88 Fez uma participação no disco de Teodoro e Sampaio E com esta participação A dupla conseguiu o disco de ouro Em 89 Barrerito lançou o disco Tá do jeito que eu queria A música Cadeira Amiga Foi um sucesso estrondoso Nesta música Barrerito agradece a cadeira Por ajudá-lo a locumover No mesmo ano Barrerito lança outro disco Artista do Povo E se consagra como artista único Barrerito em suas músicas Também cantava o martírio De viver em uma cadeira de rodas Se hoje sou um prisioneiro do destino Estou cantando para curar minha dor Cantar eu posso Andar não posso mais O cantor também teve muitas músicas Agradecendo a Deus por sua voz Quando eu canto Minhas pernas criam asas No ano de 1990 Lança seu quarto disco Momentos de Amor Em 1991 O quinto disco O show precisa prosseguir Referindo-se ao seu estado Que se encontrava Mesmo diante de problemas Devemos prosseguir Em 92 Lança o sexto disco E se consagra como o cantor Das andorinhas No ano de 93 Lança o disco Noite de Plantão Onde canta a música Maldito Avião Avião Que levou metade de mim No ano de 94 Barrerito não gravou Mas fez uma participação No disco de seu irmão Barrerito O disco acabou unindo os irmãos Já que Barrerito Ficou chateado com o irmão Por usar o nome Barrerito Parecido com o seu Na música Barrerito fala Que é tão pequeno Diante do seu talento No ano de 95 Lança seu oitavo disco Lembranças Em 96 Barrerito lança O Filho do Mundo Onde canta Avião Assassino Uma homenagem Aos mamonas assassinas Que morreram Em um acidente de avião No ano de 98 O trio Parada Dura Estava em atrito Estava parado Neste ano Barrerito fundou O trio Alto Astral Juntamente com Voninho e Creone Chegaram a lançar Um CD Intitulado Dor de Cotovelo E a fazer aparições Em alguns programas De TV Mas o trio Não durou Pois Barrerito Acabou falecendo Neste ano Vítima de um infarto Aos 56 anos De idade Seus últimos dias Foram tristes E dolorosos Tomando remédio Para suportar a dor Barrerito Foi um exemplo De superação Luta E coragem Muitos cadeirantes Inspiraram Em sua vida Segundo os médicos Na época do acidente Barrerito Tinha possibilidade De voltar a andar Porém Ele teria que Praticamente Abandonar a música E se dedicar Ao tratamento Mas O amor A música Falou mais alto Ao todo Barrerito Gravou 9 LPs Pelo selo Copacabana E RGA Ganhou 19 Discos de ouro E 8 de platina Sempre com a ajuda De Nilza Carvalho Com quem viveu Até 1990 Os últimos anos De sua vida Ele passou ao lado De sua esposa Eliane Barrerito Que também É cantora Ela cuidava Muito do cantor E até hoje Procura Preservar A imagem Do artista Ela mora Em Belo Horizonte Barrerito Era o único Artista Que gravava Um LP Em apenas 24 horas O que causava Surpresa Nos técnicos Da gravadora Apesar de ser Paraplédico O cantor Era muito vaidoso Usava anéis E colares de ouro Além de cortes De cabelo Incomuns Em 1991 Chegou a ser Detido Por ter Atirado Para o alto Assustando Um frentista Que riu De sua aparência No ano De 2017 A gravadora Águia Música Lançou o CD Intitulado Barrerito Eternamente Um Ídolo Composto Por músicas Inéditas Resgatadas De uma fita Cassete Nesse CD Consta Duas músicas De Nilson Carvalho Grito de Alerta E Velho Macho Seu irmão Barrerito Faleceu Em 13 de setembro De 2020 Vítima Da doença Que assola O mundo Ele era muito querido Pelos fãs Do trio Parada Dura Ele tinha 67 anos Os fãs Do trio Parada Dura Estão aguardando Outro substituto É claro Que tem uma voz Parecida Com a de Barrerito Vamos aguardar Será que vamos ter Outro Barrerito No trio? Na descrição Do vídeo Abaixo Deixarei o link Do canal Dudu Por cena Alma Sertaneja O qual Contribuiu Como fonte De pesquisa O canal De Dudu Fala especificamente Sobre música Sertaneja Deixarei o link Na descrição Do vídeo Do vídeo Também Deixarei um link Para quem quiser Ouvir Uma música Linda Na voz É claro De Barrerito Obrigado Por compartilhar Este vídeo Com aquele amigo Você já sabe Eu voltarei Deixarei o link